Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal estamos de volta para mais um vídeo pessoal e hoje o vídeo é especial pessoal tá é um almoço simples de domingo mas porque eu digo que é um vídeo especial pessoal porque eu quero dedicar pessoal esse ASMR de hoje tá a todas as mães é isso mesmo pessoal o meu abraço o meu carinho tá bom a minha gratidão a todos vocês mulheres mães porque vocês são responsáveis pela nossa existência tá então recebo meu carinho o meu abraço tá todo o meu respeito tá bom um beijão no coração de cada uma de vocês mamãe gente no vídeo de hoje tá nós temos olha pessoal se eu colocar aqui para vocês conseguirem ver olha gente frango frito ovo ovo frito uma saladinha feijão com bacon e pessoal e arroz pessoal almoço simples mas uma delícia um refrigerante pessoal de Guaraná para não engasgar né gente então pessoal já pedindo desculpas pelo barulho externo tá gente então vamos lá pessoal vamos comer olha pessoal gosto de ovo assim gente olha ovo mexido ovo molinho pessoal olha a gente desculpa pelo barulho externo pessoal tá hoje a maioria das pessoas ficam na rua né tem muita criança criança faz muito barulho mas não vamos deixar de gravar por causa disso né gente saladinha pessoal delícia muito bom pessoal pessoal bem molinho olha o jeito que eu gosto a cara né a gema bem molinha pimentãozinho pessoal pessoal da salada é muito boa gente eu gosto pessoal de misturar o feijão com arroz olhe pessoal olha pessoal bacon delícia gente humm muito bom pessoal obrigado gente a todos vocês que se inscreveram no canal para deixar o like de vocês pessoal tá aqui compartilhar o vídeo pessoal já somos mais de 500 inscritos pessoal logo logo se Deus quiser vamos chegar a chegar a mil inscritos refrigerante para não engasgar pessoal franguinho gente humm franguinho frito pessoal olha que delícia muito bom muito bom gente que Deus Deus abençoe o domingo de cada um de vocês tá pessoal tem um domingo aí cheio de paz cheio de alegria pessoal tá e cheio de amor e saiba pessoal tá Deus não vai coloca uma coisa na sua cabeça Deus não vai te abençoar por merecimento ninguém merece nada de Deus ninguém é perfeito pessoal Deus vai te abençoar vai cuidar de você da sua família por amor ninguém ninguém é digno de receber nada de Deus nós recebemos por amor pessoal tá bom então coloca isso na sua cabeça nunca diga eu não sou digno de ser abençoado por Deus de ser amado por Deus Deus te ama por amor porque Ele é Pai não porque você merece tá bom pessoal olha gente e um docinho pessoal tá pra finalizar o nosso prato aqui então vamos lá né pessoal delícia gente hum frango gostoso pessoal desculpa de eu pegar com a mão assim minha mão tá limpinha tá gente é que eu não gosto pessoal de comer com com faca não com faca não tá muito bom pessoal muito bom pessoal delícia gente isso é bom demais pessoal Deus é maravilhoso não é pessoal bacon aqui pessoal olha hum eu fiz esse almoço tá pessoal hum muito boazinho que eu fiz esse almoço hum Humm. 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 Muito bom, pessoal. Franguinho frito, bem temperado, gente. Humm. Agora um refrigerante para não engasgar. Hum. Que delícia pessoal, isso é tudo de bom Agora a sobremesa pessoal Um chocolatinho de amendoim Ganhei o da minha esposa Desculpa pessoal, eu estou virando a cabeça assim Para rotar gente, por causa do refrigerante pessoal Olha gente, um banhete de chocolate Hum, amendoim, adoro pessoal Hum, delícia É bom saborear né pessoal Acabou que era doce Vamos agradecer a Deus né gente Obrigado Deus Por mais este alimento Por mais este dia Senhor O Senhor é maravilhoso O Senhor é belo O Senhor é incrível Obrigado por tudo Pai Abençoa cada um dos meus inscritos Amém Valeu galera Tamo junto Obrigado por estar comigo até aqui gente Continue acreditando no meu trabalho pessoal tá Compartilhe o vídeo Compartilhe o vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Para que o nosso canal cresça Beijão no coração de cada um de vocês É nóis Tamo junto galera Valeu Tchau 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 Tchau